Rafaela, onde foi que o Globo perdeu esse jogo para o Potiguar? Olha, foi um jogo muito parelho. Eu acho que o Potiguar soube aproveitar bem as oportunidades que tiveram. O primeiro tempo foi muito igual. O segundo também. Eles tiveram um pouco mais de posse de bola que a gente, mas uma posse que não agredia tanto. Mas, às vezes que eles agrediram, eles chegaram fortes. Então, o menino foi muito feliz, fez um belo gol lá. E, a partir do momento que perdemos um jogo, complicou mais. A gente tinha que ir em busca do resultado. Um a menos, ficavam os espaços lá atrás também. Eles souberam aproveitar bem os contra-ataques, principalmente para fazer o segundo gol. Bom, agora o Globo tem uma missão pela frente ainda, né? Tem que pontuar, né? Aquela história de você não conseguir pelo título do turno, que seja pela pontuação. Correr atrás agora? Com certeza. Podemos abaixar a cabeça, né? Foi a primeira partida do retorno. Vamos seguir trabalhando forte. Vamos enfrentar o América agora em casa. Então, vamos trabalhar essa semana para ir forte diante do América. Vamos lá. Bom, tchau! Um, sandáculo vem lá, né? A CIDADE NO BRASIL